Olá pessoas! Acharam que não ia ter vídeo, né? Achei errado. Vambora, né? Agora rumo a brigantes. Hum, vou tirar... Você e você. Quero minha... Minha Rivanis, me dá minha Rivanis. Agora vem a Cassandra, Nekro-Prentice. E tem a Cressida. Nekro-Prentice. Nekro-Prentice, né? De Nekro-Praticante. É a mãe da Cressida. A gente matou ela lá na outra linha do tempo, lembra? A Cressida é um dos outros personagens que foram adicionados do jogo, né? Se não me engano, só quatro. Agora Presunto. Adoro o Necromante, cara, nesse jogo. É fácil de matar. É fraco. Os inimigos deles morrem com um tapa. O ruim é o Zanded. Mesmo assim... Canal for the win, né? Vanquish Kassandra. Cressida é a filha. Tô bem louco aqui já. Vambora. Nesse ponto aqui, tu já é semideus com os personagens, então, né? Not make difference. Dante Face. Hai... Ninja. Tchum tchum tchum... Tchum tchum tchum... Tchum tchum... Pra quem viu lá, Dragon Quest Builders, né? Que jogou. Se você reparar os boxes, o design deles é igual ao do Dragon Quest Builders. Esses daqui, ó. A grama também, ó. Economia. Pimba. Não devolveu? Dá muito longe? Não devolveu o que eu não quis naquele jeito. Quando você tem a possibilidade de counter, tá? Ele aparece quanto você pode dar, mas nem sempre dá. Não devolveu o que eu não posso. Não devolveu o que eu não posso. Mais... Para não fazer esses três, tá? Pode ser que saia um pouquinho depois. Tá? Ou amanhã. Pode ser que saia mais tarde ou amanhã. O que você quer, mãe? Pronto. Problemas técnicas resolvidos, vamos... Agora, o Copper Oberrith. O Oberrith, que é do rei, né? O rei o Oberrith. O Oberrith. O Oberrith. O Oberrith. O Oberrith. O Oberrith. O Bestquatches. Sei lá o nome do cara. Rima! Só porque ia tomar uma Shurquina me dá teste. Volta aqui pra tu ver. matar a crescida não dá pra matar da crítica, vai vai começar um festival de inimigo turn aí que vai ser uma delícia bimba nossa, é maldade se bem que nós todos sabemos que o Zed vai morrer porque a profissão dele é morrer nesse jogo a profissão dele não é ser ninja, é morrer vim As artes desse jogo foram muito foda, né? Nossa Aqui, ó Ninja é tão pica que ataca até sem poder atacar Deixa eu ver Ah, morreu Me desculpe, Crescida Eu vou caminhar como Moldova mais uma vez Mapa de Undead, a gente mata logo o boss e já era Só o bandeiro do jogo que é horroroso, né? O nível 50 Vamos lá pra próxima Battle, 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 Battle Bahamas Highland Cadê? 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 Cadê a minha querida? 100% Crescedor Cadê? Crescedor Muito obrigado, Hector Mais uma vez, Sr. Hector vai me sacrificar Por alguma coisa que não vale nada É assim, ó Nem precisa dizer que a gente vai pegar a crescida, né É assim Denim no começo, você profanou os mortos Denim quando encontra a pessoa pra juntar sua equipe Hum, você parece poderoso Toda vez, cara Foda-se o seu emprego se ele não gosta Ele vai te recrutar Bizarro, né No original, eles colocaram um bagulho Que você não pode capturar a unidade chefe Né, líder E eu fiz o teste Eu fiz Quando eu era mais novo Eu tentei capturar o bagulho Tipo, umas 30 vezes Peraí Não capturou Porque não dá, né A gente não acabou o MP, filho Abraço Dá esses dragãozinhos aqui pra mim Dá esses dragãozinhos aqui pra mim Pra upar a minha habilidade foi um saco Agora eu vou usar até o talo Dragãozinhos aqui pra mim Dragon Slayer Denim tem uns bagulho de ganhar título conforme ele mata determinados inimigos durante o jogo Também Os títulos, né Mas eu não lembro Se é só numa missão específica Ou se dá pra você pegar Matando o número geral Deve ser missão específica Porque esse jogo tem muito dessa Decrege fales Porrades neles Vai virar o que? Galinha frita Aqui é o que? KFC na veia Será que dá pra matar o Selector? Vou matar a curandeira ali Que é melhor Curandeiros matem todos Os curandeiros Sério? Pior que eu tenho uma dó De matar maguinha assim De cura? Não nesse jogo Nesse jogo é da hora Matar os maguinhos de cura Porque é um monte de arrombado Mas Cadê? Boots of Swish Olha lá Vira o Flash Vira o Flash Vamos Kachua Kachua Que ainda não ganhou A roupinha pica dela De princesa De Dark Princess Nem lembro que classe Que eu tô com ela Mas eu lembro que Meu Pra farmar Essa porra Desse bagulho das classes Dela É um pé no saco Mano E eu não queria fazer Pra não mostrar em vídeo Porque eu queria fazer Uma vez só Ah, eu chego sim Não vai dar nem tempo Eu acho Pimba Pimba Não vai dar nem tempo Ele tá com ice sword Ice brand Mudou Tinha esquecido que mudou Morte aos magos Nossa, me deu 32 de dano Ainda bem que não é Raisingale Senão já viu Raisingale Nossa Vou deixar mais status Não, tá pouco No original Podia ficar até 4 status Eu acho que era diferente Era poison Paralisado Dormindo Não lembro se Paralisado e dormindo Dá pra ficar os dois Charme Se não me engano Easley Eu não lembro Eu lembro que é menos Que esse aqui Esse aqui tem muito Mais status Que o outro Forçadeirinha Eu sei que você consegue Ah, vagabundo Minha mãe fazendo almoço É É sofrido Ela não consegue Ela tem que falar com Todo mundo Existência mágica mesmo Não tem problema Vamos lá Matador de dragões Dragon Slayer Homem 700 e pouco É muito poder Morreu A nova Preciso desviou da espada E meteu Peixeira Na Na besta Do maluco Dá pra matar Será que dá? O tremendo shooter dá A habilidade é Tira Abassalador É que fala o tremendo shooter Ae Chora Pitanga Arrombado Ser Hector Conseguiu morrer Em todas as linhas Do tempo De uma maneira Bosta Por um motivo Bosta Parabéns Ó Cheio de bola Ator Isso define todas as razões Não há erro Não há erro Senhor regente O grupo de Morita Tomou parte de Coritane Rondon Rondon Não teve Escolha Se não Despaixar Suas unidades Para atacar o castelo Ele mandou O senhor Leonard Nenhum outro Pode É Tomar o campo De batalha Do herói De Goliath Muito bem Assembleia Força dos 5 Poderoso Será que Rain Não quiser Meu senhor Eu peço Que você Considere Meu regente Eu Eu acredito Que você Não esqueceu Do seu Acordo Com o Grande Campeão Não falou Nada Esse Acordo Exige Certas Obrigações Falando Sobre Fazer Obrigações Você Diz Ele Tá Falando Sobre Fazer Qualquer Momento Duvidoso Se aquela Parte Fica Pistola Porque A galera Tá Querendo Falar Saber Mais Que Ele Para Inferno Com a sua Paciência E o seu Conselho Cosminência Não Faça Nossos Inimigos Mensagem Mensagem De amorita De amorita Eu sabia Que você Queria Ouvir As razões Tanto Senão É De amorita Sou Menos Da existência Meu Senhor Eu Não Tá Sendo Sendo Solente Vai Nos Deixe Volag Você Pode Falar Então Visse Como Sempre Cavando A sua Própria Cova Só No Outro Que a gente Salva Ele Vocês Vão Ver O Final Dele Aqui Mas Isso Fica Para A Próxima Parte Falou Valeu Até Mais Oi Tchau